No dia 2 de novembro será comemorado o dia de finados, a data especial que homenageia os que já foram. Aqui em Nova Friburgo a data já chegou a receber mais de 14 mil visitantes. Bom, com isso, vamos ver como andam as preparações na cidade. Um dos cemitérios de Nova Friburgo é este, o São João Batista, que fica bem no centro da cidade. Os serviços de capina e outros serviços essenciais para receber o público já está quase tudo pronto. O que dificultou um pouco os trabalhos foi a chuva. Está tudo preparado, está atrapalhando um pouquinho a chuva, mas tem que chover mesmo. Mas a parte da limpeza, capina, está tudo arrumado. Agora nós só estamos aguardando já os pessoas para a visita. No ano passado o cemitério chegou a receber cerca de 10 mil pessoas. E este ano a expectativa também é grande para a visita dos familiares e amigos dos que já se foram. São cinco cemitérios que já estão tudo preparado para receber o pessoal. Eu acredito que não é uma faixa de nove, quinhentos, dez mil. Porque hoje está diminuindo, cada ano que passa diminui um pouco. Mas sempre vem, o pessoal vem devagar. Mas eu acredito que seja, sempre, nove mil, quinhentos, dez mil que visitam o cemitério. O diretor do cemitério ainda pede para que as pessoas preservem o local. E a gente pede também para as pessoas que nos visitam o cemitério, para não deixar suas pertences em cima da sepultura. E não jogar lixo, sempre trazer uma bolsa, que nós temos a lixeira. Evitar porque... e até flores também, se for uma flor artificial, por motivo da dengue. Isso seria muito importante. Todos os cemitérios da cidade estarão abertos das sete horas da manhã às dezoito horas.